Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E vamos falar a respeito do X-Infinity, AXS, SLP, isso mesmo, informações relacionadas a esse jogo que muitos, inclusive, chamam de pirâmide financeira Então meus amigos, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance E utilizando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Inclusive, você pode comprar AXS e SLP lá dentro, ou então se você tem, você pode vender pela Binance, né? E se tem cadastro aí pelo meu link, enfim, bora lá Bom meus amigos, eu acredito que todo mundo que é do mercado das criptomoedas conhece o X-Infinity Sabe aí que tinha uma galera ganhando mais de 5 mil reais por mês jogando esse jogo E daí depois deu uma reduzida, né? Os desenvolvedores irresponsáveis pela política monetária do jogo decidiram reduzir as recompensas Muita gente ficou insatisfeita, mas ainda para quem já tem a licença, né? Para quem já fez a compra inicial dos AXS, tudo mais já estava jogando, continua compensando Continuar jogando Mas, ainda assim, o que não faz muito sentido nesse jogo é o preço de entrada Então, assim, poxa, você vai gastar o que? Mais de 5 mil reais para você entrar, para você começar Isso não faz o menor sentido, mesmo você tendo a opção de alugar uma conta e tudo mais Algumas alternativas aí, dividir a conta com alguém Para você não ter que colocar o seu dinheiro efetivamente Mesmo com isso tudo, ainda é estranho 5 mil reais para entrar no jogo, não dá demais que isso Bom, e o que acontece é que a Sky Mavis, que é a desenvolvedora do jogo Também percebeu que não estava muito legal essa história Bom, e agora o que aconteceu é que eles anunciaram que vão baixar os custos para a entrada no jogo Ah, agora sim a coisa vai fazer mais sentido Porque assim, já está para entrar para Android, para iPhone Quando chegar no portátil, meu amigo Imagina se entra um negócio desse também no Nintendo Wii Enfim, os japoneses são loucos por esse tipo de coisa, né? Pela Nintendo e tudo mais Enfim, então imagina quando chegar o jogo para mobile Ah, beleza, mobile aqui, daí é 5 pau para entrar Puts, não faz sentido, percebe? Ah, vai ganhar dinheiro, vai, mas assim não faz sentido Se for, por exemplo, para ganhar 100 reais por mês Mas o jogo custar 100 reais, 200 reais para entrar Ainda faz um sentido, pelo menos, para a realidade brasileira Mas no contexto geral, o preço que estava não está legal E eu creio que a tendência é que cada vez eles utilizem mais métodos Para que seja mais fácil o acesso ao game Mais pessoas possam entrar Só que por consequência, não dá para fazer gerar toda aquela grana que estava gerando Bom, então só para vocês terem ideia Então, para uma pessoa gerar um novo personagem Ele precisa cruzar 2 Axis, que já possua E pagar uma taxa aí de 2 AXS Que é o token de governança do jogo E ainda 300 SLP Que é o token de utilidade Então a taxa dos 2 AXS era uma taxa fixa Enquanto o SLP estava aumentando a cada cruzamento Então com essa nova atualização Agora a quantidade exigida de AXS Vai cair de 2 AXS para 1 AXS E ao mesmo tempo A quantia de SLP vai de 300 para 600 Isso na primeira geração Depois para 900 na segunda geração E assim sucessivamente É claro que esse tipo de decisão Obviamente impactou As moedas que tiveram aí Suas respectivas movimentações no mercado Mas a tendência é que a coisa estabilize E volte a subir E no meio desse caminho A gente tem aí Muita gente afirmando categoricamente Que AXS Infinity É uma pirâmide financeira E tudo mais E galera, simplesmente É um jogo Que Ah, é que o jogo não é tão legal Assim As pessoas estão jogando só pelo dinheiro E quem vai no bingo Normalmente quem vai no bingo Não está indo jogar bingo Porque é divertido você ouvir o número E anotar o número na cartelinha É a emoção de poder ganhar o dinheiro Quem gosta de aposta Que seja aposta esportiva O cara normalmente Não é que ele gosta tanto daquilo É que tem o incentivo do dinheiro E jogar um joguinho Pode não ser a coisa mais divertida do mundo Mas efetivamente Se dá o dinheiro Junta-se útil ao agradável Então isso não faz do AXS Infinity Uma pirâmide financeira Ah, mas o jogo ele precisa De mais pessoas entrando E com o dinheiro da entrada Dessas novas pessoas É que as outras vão ganhando dinheiro Então, mas existe também O mecanismo de queima Desses tokens Tá, então toda vez que alguém faz o cruzamento Lá dos bichinhos E o bichinho ele precisa Que você faça o cruzamento Pra enfim nascer o próximo bichinho Enfim, o bichinho mais forte Toda vez que isso acontece Essas moedas utilizadas nesse processo São queimadas Claro que com isso Eu não tô falando que essa é a prova definitiva Que AXS Infinity Não é uma pirâmide financeira Mas a gente enxerga que faz um sentido Em toda essa situação Faz sentido você ter presença da Binance Que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Faz sentido a Samsung Que é a maior produtora De smartphones do mundo Que fica batendo de frente com a Apple Sempre a Samsung ou Apple E não sei se a Xiaomi passou na frente Mas enfim É uma das maiores do mundo Samsung é gigantesca Você tem a Ubisoft Que é a maior Uma das grandes produtoras Desenvolvedoras de games E publicadoras também Enfim, não sei Mas a Ubisoft é gigantesca Responsável por Assassin's Creed E muitos outros games de peso Então assim É uma galera de peso Que entende daquilo que tá fazendo Quando você olha os desenvolvedores Eles entendem de economia de game Eles entendem de política monetária De games Eles Cada um entende a respeito da área Da qual faz parte em relação a AXS Então a coisa toda faz bastante sentido É uma pirâmide financeira A gente não tem indício pra dizer que Aliás A gente não tem indícios palpáveis Pra afirmar categoricamente Que é Ah, é uma pirâmide financeira Mas a gente também Não tem nada que fala assim Ah, a partir daqui A gente tem certeza absoluta De que não é Obviamente Mas Enquanto os desenvolvedores Continuarem fazendo Atualizações plausíveis Como essa Que inclusive foi bem recebido Na comunidade A tendência Do X-Infinity É que venha a crescer Cada vez mais Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais E até mais Vamos lá.